Bom dia, estou mostrando a vocês só as luvas, porque essa semana, essa semana houve um acidente muito grave aqui no anel viário, estou falando de Maracanãú no Ceará, certo? Nós estamos aqui bem no anel viário, na junção entre, quarta anel viário, na junção entre Maracanãú, Calcaia, Fortaleza e Maranguape. Estrada de Maranguape, ali para ali é Ceasa, hoje é seis, sete, acho que é sete hoje, nós estamos no sol nascente, a gente é a coisa mais linda, olha só, quando o sol nascendo ali, olha que pôr do sol lindo aqui no anel viário, certo? Mas esse pôr do sol, não se engane minha gente, nós temos aqui o aquário, aqui o viaduto que nunca foi terminado, que se transformou-se num aquário daqui do Cid Gomes, o nosso senador Cid Gomes começou a fazer aqui esse aquário, certo? E não terminou, ele hoje se transformou aqui, esse aqui é do viaduto, certo? Mas a gente chama de aquário do Cid Gomes, está na hora dele pegar a escavadeira dele, a reta escavadeira e vir para cá terminar essa obra. Cid Gomes, acorda aí meu filho, já terminou a licença, venha para cá meu filho, traga a sua reta escavadeira para cá, para terminar aqui essa obra, aqui está tudo parado. governo federal, nosso ministro Tarsísio, que todos dizem que bota asfalto por todo canto, está faltando ele vir conhecer aqui o nosso Maracanãú. Olha só, viaduto 18 anos minha gente, essa obra tem 18 anos, duplicação aqui da BR, começaram, não terminaram, por mais que aqui é o polo industrial de Maracanãú, aonde é uma via de transporte para aqui, para o porto do Pecém, é uma via de quem chega de outros estados, tem que passar por aqui, todo caminhão tem que passar por aqui, todo caminhão tem que passar por aqui. Aí nós temos um fluxo, ontem aconteceu um acidente gravíssimo aqui, morreram três, esse local ficou engarrafado por quilômetros, quilômetros. Então minha gente, eu quero pedir que todos compartilhem esse vídeo, compartilhem para poder a gente cobrar do governo federal, que termine isso aqui. O governo do estado colocou algumas placas já dizendo que vai iniciar a obra e tal, mas isso está desde janeiro, desde janeiro, a gente está esperando. Meu nome é Valmi Bastos, meu nome é Valmi Bastos, eu estou falando aqui de Maracanãú, Ceará. Está aqui eu, ó. Oi, tudo bem? Meu nome é Valmi Bastos, eu estou falando aqui de Maracanãú. Nós temos uma luta aqui no Jari, esse bairro aqui é o Jari, Quarta Anelviária, Jari, certo? Aqui direto é Fortaleza, direto é Fortaleza, certo? Para ali é Maranguape, Maracanãú, para ali é Ceasa, aquele caminho ali é Ceasa, e para o outro lado desse viaduto é Calcaia e o Porto do Percênio. Tarsísio, ministro Tarsísio, olhe por nós, meu filho, olhe por nós. O governo do estado adora colocar uma placa quando as obras terminam, as obras federais terminam com o dinheiro federal, termina ele vem inaugurar as obras, certo? E não fala nem do governo federal. Esse ministro, esse governador Camilo Santana, ele é um enrolão, viu? Ele é um enrolão e um mentiroso, tá certo? Esse governador é um enrolão e mentiroso. A gente quer que o governo federal assuma isso aqui, faça isso aqui, porque são 18 anos, ministro, são 18 anos com esse pôr do sol vendo essa obra inacabada. Isso aqui é obra da Odebrecht, Queiroz Galvão, só aquelas obras do PT que começaram e não terminaram. Esse viaduto foi feito para a Copa do Mundo. Olha só, foi começado a construir essa obra para melhorar o fluxo de carros para a Copa do Mundo. Mas tá aqui, hoje nós temos aqui, ó. Fala-se muito que esse viaduto vai ser derrubado, porque ele tá muito baixo. Ele não vai ter como dar 6 metros e 40 abaixo ali do viaduto, porque a estrutura foi feita errada. Então a gente quer aí que o governo assuma aí essa responsabilidade, porque a responsabilidade também é do governo federal. Porque essa via aqui é uma via federal, certo? É uma estrada federal. O governo do estado não tem muita responsabilidade sobre isso aqui, não. Mas o governador Camilo Santana, todas as vezes que vai se engastar algum dinheiro aqui, que vai se fazer alguma coisa aqui, ele quer tirar o dele, certo? Então, gente, vamos cobrar. Vamos todos cobrar, certo? Volto a lembrar, meu nome é Valmir Bastos, eu sou aqui pré-candidato a vereador de Maracanau. Eu tenho um trabalho aqui no Jari, que a gente vem lutando por benefício no Jari. A gente precisa ter um representante aqui no Jari, porque senão essas obras nunca vão ser determinadas, tá certo? Então, um abraço pra vocês. Eu sou do novo PSL aqui, um PSL de oposição a esse governo aqui do estado do Ceará. É um governo de apoio ao Bolsonaro, nosso presidente. Então vamos lá, gente, juntos. Vamos lutar juntos e ajudar o governo federal, nessa eleição agora, tirar esses bandidos da prefeitura de Maracanau. Tirar esses bandidos que estão na Câmara de Vereadores. Nós temos um candidato, um pré-candidato aí a prefeito, certo? O Francisco Moro. Nós temos o Valmir. Nós temos vários candidatos muito bons aqui do PSL de Maracanau. Vamos olhar para os nossos candidatos. Vamos ver a história de cada um. Vamos estudar, vamos pesquisar e não vamos votar nesses candidatos, nem nesses partidos que fazem oposição ao nosso presidente. Nosso presidente Bolsonaro, que tem lutado para melhorar o nosso país e esse Congresso Nacional e esse Senado Federal não tem ajudado. Dia 15, agora de fevereiro, tem uma manifestação. Eu espero que o povo de Maracanau também participe. A gente precisa do apoio do povo de Maracanau nessa manifestação. Dia 15, tá certo? A gente vai continuar conversando e a gente vai marcar aí um dia aí. Pois bem, meu nome é Valmir Bastos, estou falando de Maracanau. Um abraço para todos e um bom dia.